Faça parte do sócio do torcedor. Vambora, 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 vambora. Concentrou, hein? Vambora, vambora. Voltamos por essa vantagem de competição inteira. Ficamos pra casa a decisão, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Concentrado. Concentrado, hein? Conta presencial, desde o comecinho, quando a gente começou, foi difícil pra nós. A gente tinha um principal análise pro passado. Agora, no final, é aquela cerejinha do bolo, pra gente ficar mais marcado, pra gente colocar uma estrela aqui em cima desse fundo. Eu tô querendo, todo mundo quer. Vamos marcar isso com mais história aí, rapaz. Um, dois, dois, três, dois e três! Vamos embora todo? Trato, quase todos, pos в Rails. Bora! Aplausos 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau.